Olá, as concessionárias que administram as rodovias federais reforçaram as equipes do serviço de atendimento ao usuário, como o socorro médico de emergência e o auxílio mecânico. Esses serviços devem estar disponíveis 24 horas por dia em todas as rodovias federais concedidas e foi resultado de um acordo das empresas com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Nesse feriadão, cerca de 420 mil veículos devem passar por esse trecho concedido da rodovia 040 que liga Brasília a Juiz de Fora em Minas Gerais. São quase 940 quilômetros com 21 postos de atendimento, como esse aqui que vocês estão vendo agora. Além do serviço médico, que tem 28 ambulâncias para esse trecho concedido, 31 guinchos, resgate de animais e combate a incêndio. Tudo isso para garantir a segurança dos condutores que estão usando as estradas do país nesse feriadão da Semana Santa. E também falando nessa Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal também reforçou a fiscalização. Os agentes estão nos trechos onde geralmente há mais acidentes e mais ocorrências criminais. E atenção, há restrição para os veículos de carga que estão proibidos de circular nas rodovias federais. Com pistas simples, como é o caso dessa daqui na BR-040. Essa restrição vale para o domingo, das 4 da tarde até a meia-noite, horário em que as pessoas devem estar voltando para casa do feriadão da Semana Santa. De Lusiana, no Goiás, Luana Kare. De Lusiana, no Goiás, Luana Kare.